Música O quarto espetáculo do Unimusica 2014, série Compositores, a Cidade e a Música, homenageia o compositor e pianista gaúcho Armando Albuquerque, considerado um dos nomes mais importantes da música erudita. Ao som do piano de Celso Loureiro Chaves, a atriz Mirna Spritzer interpreta poesias do modernismo porto-alegrense que serviram de inspiração para as canções de Armando. Acompanhe agora a primeira parte do espetáculo. Eu sempre tive o desejo de fazer um espetáculo onde a gente misturasse a música e a poesia. E foi isso que aconteceu. Então eu fui buscar exatamente os poetas que em algum momento da obra dele ele colocou em música, fui resgatar as poesias e assim que surgiu o espetáculo, que é um espetáculo com as músicas do Armando, desde a primeira peça que ele compôs para piano, que é de 1926, até a última, que é dedicada a mim, que é de 1974, entremeada dos poemas do Atos da Marceno Ferreira, que é o grande cronista de Porto Alegre, Teodemiro Tostes, Rui Cirne Lima, que é uma surpresa porque é conhecido como jurista, mas ele tem um livro de poesia que é muito importante no modernismo porto-alegrense, que é o Colônia Zê, e o maior de todos, na minha opinião, e eu até, por não ser do ramo, não sei por que ele me parece o maior de todos, que é o Augusto Meyer. E essa certamente foi uma das, de tantas coisas boas que tem esse espetáculo, certamente essa é uma delas, assim, de conhecer e reconhecer uma obra lindíssima, uma obra sensível, emocionante, muito, muito bonito, que é um tipo de música, e eu acho que isso favorece, enfim, o trabalho que a gente vai mostrar, é um tipo de música que cria uma atmosfera que ela é muito propícia para, enfim, para os poemas, ou para tempos e pausas, é realmente muito, muito linda a música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Você pediu que eu lhe falasse do meu tempo e eu fiquei sem coragem de olhar pra trás, de estender as mãos na mesa do bar para invocar fantasma, de remexer no baú velho dos guardados, de me perder dentro de um beco sem saída. Mas agora, nesta noite de verão, com a luz do cigarro nos dedos e o brilho distante das estrelas, reencontro o tempo perdido que nem foi assim tão perdido, porque teve a marca do amor que limpa o pecado da sua marca. E o tempo? É o tempo do Colombo com o velho Schmitt no seu púlpito, regendo os nossos noturnos e as nossas sinfonias inacabáveis. É o tempo dos Antonellos e das Antonellas, poeta Atos, das rodelas e mais rodelas, dos estacatos e dos desacatos. Uma noite, vinha Verlaine beber com a gente o seu absinto, enquanto a vitrola empacava num gemido de miserere e o liberato se encafuava no seu indevassável labirinto. Outras vezes, Rambô e Laforgue espichavam as madrugadas, enquanto Bilube lusava e o Paulo evocava mansamente as maninhas que feneceram no jardim das mortas amadas. A mão do Sotero, pizzicando uma corda irônica ou doída ou doida, e a voz do Paulo Musa, apocalíptica e apoplética, e o velho Santana flutuando num marão de música proibida, e o Reinaldo búdico e oblongo, e o JM mal amado, e as garçonetes que enchiam os copos dos cavaleiros de tantas távolas. E recolhiam a esmola do amor à hora em que os heróis se humanizavam. A vida era, então, um pichel sem fundo, e o verso era a grande aventura. Poetas malditos, irmãos benditos, e tout le reste, literatura. Mas não adianta falar nesse tempo. Tempo que passou e não quer passar, que fica na gente enrolado no sono, e acorda na hora em que não deve acordar. Porque esse tempo, afinal, era o tempo do era, em que a vaca amarela, etc, e tal. 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 Solene e imponente, o alto colarinho do gerente, que não espera pelo sinal do freguesa e lê o desejo nos seus olhos, para lançar logo a copa. Tempo houve, em que não faltava nem mesmo um garçom encasacado e clássico, suando ao peso da enorme bandeja carregada de duplos. Voavam-lhe os rabos da casaca em todas as direções, multiplicava as perninhas na corrida, mas havia não sei que angústia, feita de assodamento e lágrimas congeladas, no azul dos seus olhos de criança. Crio que, em dois tempos, apesar da ironia crioula, acabou com aquela experiência de opereta, pois, um belo dia, o garçom sumiu. Com ele, ou sem ele, vinha louro e topetudo, o chope, e ao seu doce amargor casava-se uma luz de topazio embaciado. Era um autêntico licor de gambrinos, aquele bálsamo gelado. Não como os de agora, mistura de mijoca e ácido salicídrico, capaz de provocar a azia de baco. Ali havia lúpulo e cevada, havia engenho e arte. Quem não sentirá os gorgomilos duros e a língua seca de saudade? Ao pensar na idade de ouro boêmia, quando o chope era chope. Os bebedouros famosos, o chalé da Praça XV, o bar do Eduardo, os Interfrantes, o Binter, o bar do Rocco e, mais tarde, o Antonello, amamentaram heróicas gerações de chopistas. No Binter, jantava-se e cervejava-se com decoro ao embalo das valsas. Dos respiradores gradeados, que deitavam para a rua da ladeira, evolavam-se uns efúgios deliciosos de cozinha rica. Mais de uma vez, no rigor do inverno, doeu-me o espetáculo da garotada faminta, de joelhos naquelas grades mágicas, banqueteando-se pelas narinas, com polainas de jornal amarrado a barbante. Era, sem tirar nem pôr, o poema de Rimbaud. 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 Amém. Amém. Não se conhece uma cidade com os cronistas de hoje. Conhece-se uma cidade com os cronistas de hoje, de ontem e de muito anteontem. E aqui nós estamos tratando exatamente de uma música que é numa parte de muito anteontem, ou seja, lá de 1920, quase 100 anos atrás, que vai até 40 anos atrás. A poesia vai até praticamente 1970, então temos uma distância de 40 anos. E eu tenho para mim que tanto a música quanto a poesia, no caso do Armando e os seus poetas, é a crônica de Porto Alegre. Então a gente acaba passando de uma poesia quase parnasiana, toda rimada, para uma poesia que é uma fala, que é quase um monólogo, um depoimento. Então eu acho que é isso, mas eu acho que essa densidade do tempo passando, da nostalgia, dessa relação com os lugares, com caminhar pelos lugares, por percorrer a cidade. Então isso para mim é muito lindo, porque eu sou uma caminhante assumida da cidade. Então eu acho que tem muito isso, reconhecer-se como parte da cidade na medida em que eu interajo com ela. O realejo realeja sozinho na rua triste. Seu lamento vem de longe de um mundo que não existe. Seu lamento vem de longe misturado a outros lamentos. Voz do tempo que eterniza a voz mortal do momento. Voz do tempo que traz sombras de confidências defuntas, de outonos mortos, de amores que morreram de mãos juntas. De outonos, de inverno, de neblina mortalhados, de primaveras macias e de verões abrasados. De primaveras cantando nas bocas doces de vinho e palpitando de manso na asa branca do moinho. Moinho a moer as vozes de um mundo que não existe. O realejo realeja sozinho na rua triste. 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 e dorme. Lúgubre, dentro do negro cenário, pesa o maciço de seminário disforme. Na esquina, o vulto vago do guita, sob o lampião se move e apita, pausado. Ninguém responde. E o guarda, a medo, sobe da rua do arvoredo curvado. Ronda os casebres adormecidos que escondem destinos incompreendidos e envenenados. Como um fantasma, nesta hora morta, espia, rondando de porta em porta, com passos curtos e abafados. Só uma janela, meio fechada, mostra ainda uma luz avermelhada na vidraça. E junto ao ângulo soturno, alguém espreita o vício noturno que passa. E junto ao ângulo soturno, alguém espreita o vício noturno que passa. E junto ao ângulo soturno, alguém espreita o vício noturno que passa. E junto ao ângulo soturno, alguém espreita o vício noturno que passa. Compadre Bilu, conte uma história. Vi a Andorinha fugir do avião, vi cada coisa, vi cada cara, vi Carlitos fazer discurso e a fonte cantar a eterna canção. Bilu, compadre, conte uma história. Que foi, meu bem, que você viu? Vi Lenine dançando o chime, vi Mademoiselle Morin, chantez, vi a estátua da liberdade na corda bamba do bate-boca, vi minha infância brincar de roda e a fonte cantar a eterna canção. Depois, depois, o que foi que viu? Vi o tesouro da Tenyaguá, vi tanta coisa que fiquei grogue, passa rampalha no cadilaque. Vi o curupira trocando o pito pelo canudo de bacharel. Mas vi a rosa, que sempre é a rosa, e a fonte cantar a eterna canção. E a fonte cantar a eterna canção. E a fonte cantar a eterna canção. Esta é a ponte que desemboca nos quilombos. O riacho barrento roçando os barrancos, enlaça nos braços molengos e longos a ilha crivada de becos, bibocas, baiucas de barro batido. Veneza, pois sim. Caiques fingindo de gôndola, atados aos frades de pedra, flutuam. De certo ninguém vai falar de pandeiros, de flautas, violões, cavaquinhos. A noite é que entende, a noite é que ouve, que escuta os lamentos, as vozes que morrem nas pragas e às vezes murmuram, desmaiam nos langues gemidos, lascivos do amor. A cidade não sabe que tem uma ilha, uma ilha que o riacho barrento e amoroso separa da terra. A cidade não sabe que tem uma ilha que o riacho barrento e amoroso. A cidade não sabe que tem uma ilha que o riacho barrento e amoroso. A cidade não sabe que tem uma ilha que o riacho barrento e amoroso. Que é daqueles lampiões que espiavam de dentro do tufo das árvores velhas, o ingênuo colóquio dos noivos, nas salas das casas fronteiras à praça. As crianças brincavam de roda na rua Risonha, que foi o princípio da linda cidade açoriana. De cima, as estrelas botavam reflexos vagos nos vidros dos graves sobrados com largas portadas e muros cobertos de eras. De baixo, os humildes e tristes caminham medrosos, os olhos vazios das janelas até a nobreza dos altos beirais solarengos. Andei tantas vezes por esses caminhos e via as crianças brincando de roda e via o ingênuo colóquio dos noivos, que eram vigiados, cuidados, olhados por todos os lados. E via que às vezes cruzavam a praça deserta, senhores austeros, com fraques de alpaca e calças balão. Diziam que eram maçons, senhores de alta linhagem, que vinham de estranhos congressos. Falavam baixinho e viam mistérios em todos os cantos. Depois, perdiam-se nos ângulos rasos das ruas. Agora, o silêncio me traz tanta coisa, me dá a presença amorosa de destinos ausentes. Na praça deserta, as árvores velhas se encolhem na sombra, as folhas cochicham. E no fundo esbatido do céu cor de cinza, as torres da igreja das dores assistem e velam o sono cristão da cidade. Longo, lento, infindável o crepúsculo. Na larga enseada uma tinta imprecisa, antes do luzco-fusco, ensinua-se em tudo esmaiada. Corre um brusco arrepio da brisa, encrespa-se de leve água vidrada. Difuso em tudo, o ouro da luz de outono resiste, como a clara recordação de um longo dia. Para e ainda hesita, antes da noite e o sono. Escurecer, que é quase amanhecer, um não sei o que de claridade escura diluído em tudo, em tudo arde e perdura. Já é quase noite o longo dia, e a noite espera e sonha, ainda é dia. Lá no alto, o adeus da tarde que ficou. É dia ainda, o sol acorda agora no largo oceano o sono de outra aurora, mas derrama no seio do meu rio todo o ouro do dia que passou. Serena esta luz de ouro em meu outono, recordação antes do grande sono.